Fala pessoal, mais um final de semana de campeonato brasileiro, mais um final de semana pra gente ir lá na KTO, apostar, fazer aquela fezinha, levar o nosso conhecimento, ou não, né, pras apostas esportivas lá em KTO.com. Então nesse vídeo eu vou trazer, na minha opinião, as principais apostas, as principais dicas pra rodada do campeonato brasileiro desse final de semana. E pra ti que gosta de fazer aquela fezinha, ainda não tem conta na KTO, quer tirar uma grana extra, colocar os teus conhecimentos, independente se seja futebol, vôlei, tênis, o esporte que tu domina, o esporte que tu gosta de acompanhar, gosta então de apostar, te divertir com isso, Acesse a KTO.com, como tá aqui na tela, e clica em Registre-se. Depois disso, vai aparecer essa tela, tu preenche com o teu nome, sobrenome, data de nascimento, celular, os teus dados, e aí sim vai pra próxima tela. É muito importante tu prestar atenção nesse próximo passo. Por que que eu digo isso? Porque tu usando o meu código, colocando o meu nome, Lennon, onde eu vou te dizer pra tu colocar, tu ganha 20% de bônus do primeiro depósito. É isso mesmo. Tu faz o teu primeiro depósito e tu vai ganhar 20% totalmente na faixa usando o meu código. Saca só onde é que tem que colocar, tá bom? Aqui nessa tela, tu vai acabar de preencher teus dados pra finalizar o teu cadastro, mas tu coloca aqui, ó, Lennon, tá? Exatamente assim, Lennon. L-E-N-N-O-N. Com esse código Lennon, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tu colocou sem pilinha. Primeiro depósito, tu já ganha 20% totalmente na faixa, ou seja, R$ 20,00. R$ 50,00, tu ganha R$ 10,00 e por aí vai. Cria tua conta, código Lennon, como tá por aqui, pra aproveitar esse bônus barbadinha totalmente na faixa. Bom, vamos lá então pras apostas. Eu já tenho conta na KTO. Vamos lá então com os palpites de hoje. Bom, aqui tá a tela principal da KTO, com os principais jogos. Nesse vídeo, a gente vai postar somente no Brasileirão Série A e Série B, tá bom? Eu não vou me arriscar em ligas europeias hoje. Vamos primeiramente em Série A e Série B. Quem sabe lá no final a gente busque alguma coisa de campeonato europeu, mas a prioridade, tá bom, é campeonato Série A e Série B, ou seja, o nosso bom e velho futebol brasileiro. Vou começar indo em Fluminense e Curitiba, jogo que acontece nesse sábado, às 19h. O Fluminense, que vem de uma derrota muito pesada pro Internacional, 3x0 na última rodada do Campeonato Brasileiro. Teve um empate desgastante por 2x2 com Fortaleza no meio da semana e garantiu classificação pra próxima fase da Copa do Brasil. E agora busca, então, a reabilitação no Campeonato Brasileiro após a goleada do último final de semana. Recebe o Curitiba em seus domínios. A vitória do Fluminense, ao meu ver, tá pagando pouco, somente 1,40. É bom, ao meu ver, pra gente colocar algum combo, né, a vitória do Fluminense. Mas como eu não sou muito dos tais dos combos, eu gosto mais de fazer apostas individuais, nós vamos aqui criar uma aposta. Então vamos aqui em criar aposta. Aliás, a primeira coisa antes de criar aposta, em especiais jogadores, vamos em gol do Germán Cano a qualquer momento. O Cano é artilheiro, tá gastando a bola e pega o Curitiba, com todo respeito ao Curitiba, mas com todas as suas fragilidades defensivas. Então acredito que teremos gol do Cano. Já vamos colocar aqui, ó, 10 pilhinhas em gol do Cano. Tá? Primeira aposta, então, de hoje, pra gente começar, gol do Cano, 10 pilhinhas. Vamos ver o que a gente consegue achar aqui em criar aposta. Tá? Vamos, então, aqui em criar aposta. Vitória do Fluminense, ao meu ver. Também já acredito, gente, que nós teremos mais de um gol e meio do Fluminense. O Fluminense jogando em casa. É um time que costuma atacar bastante, tá bom? E nós vamos aqui, ó, primeiro escanteio também do Fluminense, que acredito que o Fluminense vai atacar bastante, vai pra cima do seu adversário. Acredito que desde o início do jogo já vá começar pressionando. Então eu gosto muito desse primeiro escanteio do Fluminense, tá bom? Vamos lá. Quanto é que deu de odds? 2.54. Vamos colocar aqui, levezinho, 5 pilhinhas, já que a gente tá aqui brincando, dando os palpites e brincando. Acredito nisso daqui. Aliás, melhor ainda, tá bom? Vamos aqui, ó, em total... Aliás, desculpe, vamos aqui em primeira parte total de gols, mais de 0.5. Acredito que o Fluminense vai fazer um gol já no primeiro tempo. Então, odds 3. Fluminense, mais de 1.5 gols do Fluminense. Primeiro escanteio do Fluminense. E primeira parte total de gols, mais de 0.5. Tá bom? Tá aí, então, pra esse jogo. Atlético Mineiro e Goiás, eu não vou nesta partida, porque as odds do Atlético Mineiro são muito baixas. A gente poderia aproveitar pra apostar em um gol do Hulk, mas o Hulk tá numa fase bem complicada. Então eu prefiro não me envolver nesse jogo por aqui. Prefiro não pegar essa... Essa odds aqui de 1.27 do Atlético Mineiro. Dito isso, vamos pra amanhã, domingão. Vamos para o jogo de Palmeiras e Flamengo, às 16 horas, em São Paulo. Ao meu ver, os dois melhores times do Brasil. Os dois times que praticam o melhor futebol do Brasil neste momento. O Flamengo começou meio mal no Campeonato Brasileiro, mas se recuperou com o Dorival Júnior. O Palmeiras dispensa comentários. É muito interessante esse 2.37 do Palmeiras. Mas eu sinceramente não sei se o Palmeiras vence esse jogo. Levando em conta que o Flamengo é um time muito bem treinado e que está jogando muito bem. Então, primeira coisa, dois times que atacam muito, a tendência é que tenhamos bastante escanteios. Então vamos lá. Escanteios, 1.55. Acredito que teremos esse jogo, os dois times atacando muito. Então, essa é a primeira aposta neste jogo, tá bom? Mais de 9.5 escanteios, ou seja, 10 escanteios no mínimo no jogo, a gente ganha essa aposta. Vamos lá. Vamos seguir. Dois times que atacam muito. Consequentemente, acredito que teremos também um ambos marcam neste jogo. Vamos lá. Vamos apostar 5 pilinhas. Como falei, a gente está aqui mais brincando, crescendo banca. Quem acompanhou outro desafio de transformar 60 em 600, viu que eu transformei os 60 reais em 700 e tantos, fiz o saque. Agora estamos subindo a banca novamente. Estamos subindo a banca novamente. Vamos lá, então. 5 pilinhas. Em ambos marcam, Palmeiras e Flamengo, levando em conta que ambos os times atacam bastante. Próximo jogo, Atlético Paranaense e América. O Atlético Paranaense muito bem treinado pelo Flipão. vem de uma eliminação dolorida no meio da semana. E acredito que vá com tudo para cima da América nesse jogo. Acredito que o Atlético Paranaense, com a força de sua torcida, fez, aliás, um bom jogo contra o Flamengo, que eu acabei de falar tão bem do time do Flamengo, tão bem treinado pelo Dorival Júnior. Então, acredito que o Atlético Paranaense vença essa partida. E digo mais, eu acredito em vitória do Atlético Paranaense, nós vamos lá em criar aposta, tá bom? Mais de 1.5 gol, mais de 1.5 gols do Atlético Paranaense. O que mais que temos aqui que dê para montar uma aposta? Primeiro escanteio, também acredito, do Atlético Paranaense, mas vou evitar, vamos em primeira parte, total de escanteios, mais de 4.5. Acredito no Atlético atacando muito desde o primeiro minuto de jogo. Então, vitória do Atlético Paranaense, mais de 1.5 gols do Atlético e mais de 4.5 escanteios no primeiro tempo. Ou seja, 5 escanteios no mínimo, a gente já ganha aposta. Vamos colocar aqui, 10 reais, estou bem confiante nessa aposta aí. E é só isso que nós vamos nessa partida do Atlético Paranaense. Próximo jogo que a gente vai pegar é Bragantino e Ceará. Amanhã às 18 horas, em Bragança Paulista. O Bragantino jogando em seus domínios. É um time instável, mas um time muito bem treinado pelo Barbieri. Um time que costuma atacar bastante e acho que é favorito nessa partida. Então, vamos em criar aposta. Vitória do Bragantino. Acredito que teremos mais de 1 gol no jogo entre ambas as equipes, combinado entre ambas as equipes. Então, mais de 1.5 gols. Tudo bem? Vamos lá. Total de escanteios no jogo. Acredito que será um jogo com muitos escanteios. Como disse, o Bragantino ataca muito. O Bragantino vai muito para cima do adversário. Então, acredito que teremos mais de 9,5. Ou seja, no mínimo 10 escanteios na partida. Então, ficou vitória do Bragantino. Mais de 1.5 gols. E mais de 9 escanteios no jogo. Colocar 5 pilinhas por aqui para ganhar 19. Isso vai ser minha aposta nesse jogo. Não vou em especiais de jogadores. Não vou em primeiro e segundo tempo. Vai ser isso. Essa aposta no jogo, então. Já temos seis apostas feitas. E, por último, na Série A do Brasileirão, eu vou em Havaí Internacional. Quem acompanha o canal sabe que aqui sou 100% colorado. O Inter, que veio de uma eliminação difícil de engolir para o torcedor, para o meu lugar, na Copa Sul-Americana. Mas, logo depois, conquistou um belíssimo resultado. Contra o Fluminense em casa, 3x0 no estádio Beira Rio. Acredito que, apesar do Inter jogar fora de casa, jogar em Santa Catarina, o Internacional é, sim, favorito nesse jogo. Mas, eu prefiro pegar somente vitória do Inter nesse jogo. Somente isso. Vou colocar aqui 2.22. Vou colocar 10 reais por aqui para ganhar 22 com 22. Lembrando, tem ganho antecipado na KTO. O que eu ganho antecipado? Pô, meu time, o time que eu apostei foi lá e abriu 2x0, mas depois cedeu o empate. Tu ganha tua aposta igual. A partir do momento que o time que tu apostou na vitória, abre dois gols de diferença, tu já ganha aposta. Ele pode, daqui a pouquinho, tomar empate, tomar virada, tu já ganha tua aposta independente. O ganho antecipado é isso. O time que tu aposta, faz dois gols de diferença, tu já ganha aposta independente do resultado final. Então, aqui eu vou apostar em vitória do Internacional. Também gosto por aqui, para quem gosta de ousar um pouquinho mais, em gol de Alexandre Alemão. Gol de Alexandre Alemão, pagando 3.25. Vou colocar 5 reais por aqui. O Alemão vem numa fase muito boa. De Série A, é somente isso que a gente vai apostar hoje. Vou ficar fora de Atlético Mineiro e Goiás. Vou ficar fora de Fortaleza e Corinthians. Selecionei somente alguns jogos. Temos 8 apostas já feitas. E por último, que eu sei que o pessoal gosta bastante, aí sim fazer aquele combinho. Aquele combinho que eu costumo chamar de loteria. A gente pega todos os jogos da Série A e coloca 2 reais. Basicamente é isso, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar todos os jogos da Série A, fazer um combo, e colocar 2 reais. Vamos lá. Atlético Mineiro e Goiás. Vitória do Atlético Mineiro. Vitória do Fluminense contra o Curitiba. Juventude e Botafogo. Esse é um joguinho difícil, minha gente. Eu vou apostar empate nesse jogo. Palmeiras e Flamengo. Acredito também num empate nesse jogo. Atlético Paranaense e América Mineiro. Vitória do Atlético Paranaense. Atlético Goianiense e Cuiabá. Vitória do Atlético Goianiense. Fortaleza e Corinthians. Aqui é complicado, porque o Corinthians vem... O Corinthians e Fortaleza vem desgastado de um mata-mata. O Corinthians tem mais time. Mas... Mas o Fortaleza tá desesperado ainda no Campeonato Brasileiro. Saiu um pouquinho da zona de rebaixamento, mas tá ali encostado na zona de rebaixamento. Porém, eu acho que o Corinthians vai endurecer o jogo. Vai ser um jogo difícil. Mas eu vou em vitória do Fortaleza. Bragantino e Ceará. Vitória do Bragantino. Santos e São Paulo. Eu aposto em vitória do São Paulo fora de casa. E Havaí Inter. Vitória do Internacional. Tá aqui, então. Vitória do Atlético Mineiro. Vitória do Fluminense. Empate entre Juventude e Botafogo. Empate de Palmeiras e Flamengo. Atlético Paranense vence o América Mineiro. Atlético Goianiense vence o Cuiabá. Fortaleza vence o Corinthians. Bragantino vence o Ceará. São Paulo vence o Santos. Inter vence o Havaí. Vamos lá nessa nossa loteria, pra encerrar esse vídeo, colocar os famosos dois pila. Dois reais. Pra pagar, R$ 4.826,60. Tá bonito, né? Tá bacana. Tá bacana esse combinho aí. Se vencer, estamos gigantes. Se perder, perdemos dois reais. Vamos lá, então. R$ 4.826,00. Vamos repassar, então, todas as apostas feitas, então, nesse vídeo. Temos este combo de dez jogos. Temos, portanto, também gol de Alexandre Alemão a qualquer momento contra o Havaí. Vitória do Internacional. este combinho do Bragantino, vitória do Bragantino e mais de um gol e meio no total e mais de nove escanteios e meio. Vitória Atlético Paranaense, mais de um gol e meio do Atlético e mais de quatro escanteios no primeiro tempo. Temos também aqui, ambos marcam em Palmeiras e Flamengo, mais de nove escanteios em Palmeiras e Flamengo, dois times que atacam muito. Este combo, vitória do Fluminense, mais de... pelo menos um gol no primeiro tempo. Mais de um gol e meio do Fluminense e o primeiro escanteio do Fluminense. E, é claro, gol de Germancano. Temos todas as apostas, então, aqui, nove apostas nessa rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E eu já me esquecendo, né, gente? A gente tem que pegar Grêmio e Cruzeiro, né? Temos que pegar Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio recebe o Cruzeiro em casa em seus domínios. Mas acredito no empate nesse jogo aqui. Cinco pilinha no empate. E é isso. Me diz aqui embaixo se tu concorda com os palpites, se tu pegou algum palpite por aqui, se tu gosta desse tipo de vídeo que tu acha que dá pra melhorar. E lembrando, entra lá em kto.com se não tem tua conta, clica em registre-se e ali em código do cupom tu usa o código LENON pra ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá bom? Um grande abraço até a próxima. Boa sorte pra todos nós e tchau, tchau.